Muito bem galera do São Paulo News, sejam muito bem-vindos ao canal. Dessa vez para falar sobre a vitória do São Paulo que aconteceu ontem sobre o Cruzeiro no Morumbis por 2x0. São Paulo que vem aí de uma sequência de 10 jogos invictos, com 8 vitórias e 2 empates sob o comando do técnico Luiz Ubeldia. Ele que caiu nas graças da torcida ultimamente, por ser um técnico bastante enérgico na beira do campo. Participa muito do jogo, comemora com os jogadores. Aconteceu contra o Vitória e contra o Tajeres, que ele saiu comemorar com os jogadores. Então é um técnico que vem ganhando a torcida cada vez mais. Essa junção entre torcida, Ubeldia e o elenco do São Paulo, creio que está muito forte ultimamente. Ele é um técnico que mostrou, que conhece de futebol, que vive o futebol todos os dias intensamente. E sabe o valor que é estar no São Paulo. Ele deu uma entrevista coletiva nos últimos dias, que contou um pouco sobre a história dele. Fala que sabe o valor que é estar no São Paulo. Que desde criança ele escuta sobre o São Paulo na Libertadores. Que os irmãos dele comentavam sobre isso. Um treinador que valeu sim a pena o São Paulo investir nele novamente. O São Paulo tentou conversar com ele antes de contratar o Carpini. Só que não obteve uma resposta positiva. Então o São Paulo, após a demissão do Carpini, investiu nele novamente e viu contratá-lo. Então o São Paulo se prepara e terá cerca de 10 dias de descanso para a próxima rodada do Brasileirão. Por conta da data FIFA. Então são 10 dias de preparo. Sabe o São Paulo pode ter algum jogador aí voltando do DM contra o Internacional. Período longo aí de descanso, de treinos. O São Paulo conseguir voltar ainda mais forte para a próxima rodada. Fechou? Deixa aí nos comentários sua expectativa para o São Paulo esse ano perante a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão. O São Paulo vai brigar por título no Brasileirão, que a gente sabe que é um campeonato bem difícil. E vai avançar na Libertadores. Hoje sai o sorteio inclusive do adversário do São Paulo. E a Copa do Brasil, que o São Paulo vem caminhando bem também, defendendo o bicampeonato. Fechou? Então já se inscreve no canal para ajudar a gente, que fortalece demais o nosso trabalho. Deixa seu like. Vou ficando por aqui. Um abraço e fui!